Alunos de uma escola particular participaram de uma Olimpíada e arrecadaram 6 toneladas de alimentos não perecíveis. Esses alimentos foram doados para projetos sociais desenvolvidos pela Primeira Igreja Batista. Os alimentos foram arrecadados pelos alunos de uma escola particular de Guarapari durante uma Olimpíada. O projeto foi idealizado pela professora de Educação Física, Helena. Ela conta que teve a ideia de inserir a atividade social como parte da gincana para despertar nos alunos o lado mais solidário, além do espírito em equipe, liderança e criatividade. Eu tinha um grande sonho de fazer um projeto que incluísse todos da escola, não só o menino bom de esporte, mas o menino na parte de xadrez, cognitivo, a gente tem o soletrando, a gente tem o gênios. Como a gente viu que na pandemia muitas famílias estão carentes, passando fome realmente, a gente tirou as roupas e focamos nos alimentos. E com isso nós conseguimos o recorde das 14 edições do Colégio Americano. A arrecadação começou em agosto deste ano e os estudantes bateram recorde. Foram quase 6 toneladas de alimentos não perecíveis que serão destinadas à Primeira Igreja Batista, no centro da cidade, que atende famílias em situação de vulnerabilidade no município. O resultado foi incrível, quando a gente trabalha com jovem a gente é sempre muito bem surpreendido. Foram arrecadados 5.841 quilos de alimentos não perecíveis, quase 6 toneladas. É muito bom quando nas ações do cotidiano as pessoas se lembram de exercer solidariedade, de modo que recebemos esses alimentos com muita seriedade para distribuir entre aqueles que precisam. E essa quantidade de alimentos resultou na montagem de 314 cestas que foram entregues pelos próprios alunos que participaram da Olimpíada. Dona Lucimar foi a primeira a receber a cesta. Ela é atendida pelo Projeto Redes da Primeira Igreja Batista e ficou feliz ao saber que os estudantes também estão envolvidos em causas sociais. Que Deus abençoe a mãe dele, os pais dele que estão fazendo por nós e as igrejas, que é o braço direito da população que abre as portas para poder ajudar a gente. É legal ver que a gente fez a diferença, que a gente pôde ajudar, que a gente pôde contribuir um pouquinho para melhorar a cidade e ajudar o pessoal. Na igreja que eu frequento, eu já faço isso também. Então é muito gratificante, sempre é muito bom ver isso. O pastor Rafael Abdala agradeceu o carinho dos estudantes e disse que os alimentos chegaram em boa hora a essas famílias. O nosso projeto já tem um cadastro de variadas famílias que nós atendemos regularmente, certamente serão abençoadas.